Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o famoso danoninho caseiro, viu? Lembrando que é caseiro pra criançada. Maravilhoso, a criançada vai amar. Com dois ingredientes, leite em pó e suco. Eu vou usar esse suco, mas você usa da sua preferência. Esse suco é de morango e a água. Pronto, só isso mesmo, gente. Agora a água tem que estar bastante gelada. Bora lá? Aqui eu tenho um liquidificador e vou acelerar o vídeo, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Olha aqui, bati por dois minutinhos. Olha que delícia. Maravilhoso. O nosso danoninho já está pronto. Dois ingredientes. Não fica enjoativo. Eu vou deixar na descrição do vídeo, mas qualquer dúvida pode perguntar. Tá? E agora eu vou colocar nos copinhos. Como eu falei, é pra criançada. Então bora de copinhos, né? Bora encher os copinhos. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, gente, os copinhos Olha a consistência E ainda vai pra geladeira, viu? Lembrando que tem que ser com a água bem gelada Olha só Pode fazer com leite de caixinha? Pode substituir a água pelo leite de caixinha Mas tem que ter o leite em pó, certo? Vou deixar na descrição do vídeo Mas do jeito que eu fiz, economiza bastante E fica gostoso do mesmo jeito Eu vou ajeitar todos aqui direitinho pra levar pra geladeira Na geladeira eu vou deixar uma hora mais ou menos Só pra pegar mais uma consistênciazinha Porque bastante consistente eles já estão Aqui, ó, tá vendo? Então, daqui a pouco eu volto com vocês E agora deixa eu mostrar pra vocês Como ficou depois de uma hora na geladeira Bem consistente Eu dou o nome de Danoninho e de Mousse De dois ingredientes, tá certo? Ó, o nome, você é quem diz Deixa eu tirar aqui Olha só Tá dando pra ver, Carol? Tá Olha que delícia Deixa eu já comer esse aqui Gente, a criançada vai amar Pra ficar mais delicioso Vou colocar por aqui, ó Alguns confetes Lembrando que se for pra vender Usem luvas E também Você pode colocar Vídei Música E aqui, pra decorar, eu coloquei alguns confetes. Você pode colocar raspa de chocolate, coco. Pode comer assim, olha só. Pode colocar cobertura de sorvete, né? Que maravilha! Você pode colocar o que você quiser. Ó, bem consistente, ó. Bem consistente mesmo, tá vendo? Hum, delicioso. Mas da Nome mesmo é pra gente comer assim, né gente? Sem nada. Lembrando que, se for pra fazer nos potinhos assim, pra criançada ir comendo, você coloca um plástico filme ou coloca em vasilhinhas que tenham tampa, tá certo? Não pode ficar destampado na geladeira. Eu deixei só uma hora, mas nem pode, viu? E agora eu vou fazer a festa aqui, né? Hum! Como esses danones maravilhosos, façam, vocês vão amar. Olha que delícia, ó. Delicioso. Espero que vocês tenham gostado. Os confetes são bem grandes, né Carol? Eu tinha o confete pequenininho, mas... Acabou. Aí só tinha esse agora. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, comentem, deixem um like. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Lembrando que, dúvidas, deixem nos comentários, tá bom? Tchau! 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 E aí